Outro trovo amul, a cacá se vabou A cunhacui nervofele, e que hoje vamo da stefoteca Outro trovo amul, a cacá se vabou O cunhacui nervofele, e que hoje vamo da stefoteca E que hoje vamo do govoriço a sangue E que hoje vamo do govoriço a sangue O cunhacui nervofele, e que hoje vamo do govoriço a sangue Que lito que os sonheiros são melhores, Não há vendas os śmieras. Parvo aí! Aleluia! 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 O que é o que é o que é o que é? E você me diz que eu vou falar com você. Seja que o ritmo nas lestas... Peresim... 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 Enchija! Investiremos a pocais-parmed. Esperamos! 别as minuto Masks��ira! .... com uma pequena curta, então podemos nos fazer uma curta. Nós podemos nos fazer com o nosso família. Deus te dar mais grande, humilhante, glória, para que nós possamos viver com o Senhor, com a família, com os filhos, com a família. Amém. 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 Meu Deus, eu acho que Deus é o que pode fazer tudo, mas nós não temos essas possibilidades para que possamos ser mais grande e cuidados, para que possamos ser um hotel, restaurante, mas nós temos um hotel que pode ser pequeno. Mas Jesus estava no chão. O que foi o mais maravilhoso, o que é o ensuramento. Apenas, não sei se não, Andri? Não sei se não, Andri. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. e a gente vai falar sobre isso. Então é assim. Ele pode não chegar até tudo, mas vai chegar até tudo. Como eles estão? Como eles estão?